Hoje que a noite está calma, e que minha alma esperava por ti, Apareceste a final, torturando este ser que te adora, volta, fica comigo só mais uma noite, Quero me ver junto a ti, volta meu amor, fica comigo, não me desprezes, A noite é nossa, e o meu amor pertence a ti, Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas, Quero viver, por toda a vida, pensando em ti, Volta, fica comigo só mais uma noite, Quero viver junto a ti, volta meu amor, fica comigo, não me desprezes, A noite é nossa, e o meu amor pertence a ti, Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas, Quero viver, por toda a vida, pensando em ti, Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto